Comiga maldezinha e sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui no canal meus amorzinhos Estamos então aqui hoje todos reunidos então para mais um episodiozinho de Backlog barra troféus Este então é o primeiro backlog que eu faço do ano E vamos lá a isto pessoal, desde o último episódio eu acho que fizemos 60 troféus Vocês já sabem que isto normalmente costuma ser sempre de 50 em 50 troféus, mas a gente faz sempre faz sempre falcatruada e normalmente é sempre mais Uma coisa antes de nós avançarmos então para os joguzitos que o cadastro anda a jogar, eu gostaria de dizer uma coisa bastante rápida Eu tenho uma série chamada Como é que se chama? Coisas que passei, é assim que se chama a série Coisas que passei Essa série Eu vou abater pessoal, ok? Pessoal que via, eu vou abater essa série porque eu vou juntar aqui o backlog barra troféus Não vale a pena depois estar a falar dos mesmos jogos, ok? Nessa série Então vou juntar é backlog e é backlog e é mesmo Vou juntar então com a série dos troféus Por isso já sabem, coisas que passei em princípio não vai sair mais porque vai ser junto então aqui Com o dos troféuzinhos Pessoal eu tenho aqui muito pouca coisa, foi 60 troféus e distribuído por pouquíssimos jogos Nós ficámos, não sei se vocês recordam no episódio anterior aqui no FIFA 2013 Ainda está nos mesmos 14% Foi o último troféu que eu fiz então para a série dos troféus da PS Vita Por isso vamos começar então a partir daqui Vamos começar então aqui no Mass Effect 3 Pessoal, como vocês podem ver, eu tenho 0, 0, 0, não fiz troféus nenhum Eu sou o Isteri na consola, joguei um bocadinho E não lhe voltei a pegar Oh, cadastro, então não jogaste Mass Effect até ao fim, mas tu estás parvo ou quê? Epá, porque eu estava a jogar o jogo, ok? Até estava a curtir o jogo Mas depois lembrei-me, epá, isto é o 3, meu Eu gosto sempre de começar pelo primeiro e tirei-o fora Pessoal, até ter pelo menos 8 ou o da PS4 Até ter o 1 e o 2 Epá, não vou começar-me no 3, não faz mesmo sentido nenhum Pessoal, vamos então aqui, Horizon Zero Dawn Foi um jogo então que eu passei no ano passado Vocês podem ver que tem ali 39% dos troféus desbloqueados Mas quando vocês carregam, estou com 55% Porque os gajos juntam sempre as DLCs, uma estupidez, não é? Vocês olham para aqui, oh, 39 só Depois carregam, é 55 Pessoal, este jogo, eu até estava motivado a fazer os troféus E queria fazer o máximo possível Eu até costumo dizer a piada que acima de 50% já é a minha platina Ou seja, este jogo para mim já está platinado Mas o que é que eu ia para dizer? Eu andava motivado a fazer todos os troféus disto E a platina, pessoal, a platina até é muito fácil de ser feita Vamos ser sinceros, a platina deste jogo é muito fácil de ser feita Não é um jogo que vos obriga Entre aspas a passar o jogo 3 e 4 vezes, que é mesmo assim Por isso até é relativamente fácil Antes de termos para os troféus Eu fiquei um bocado desiludido com o Horizon Zero Dawn Eu já vos vou explicar porquê Não foi do jogo em si, o jogo é muito bonito É bastante divertido, eu diverti-me bastante com o jogo Mas foi do final do jogo Do final do jogo Para o pessoal que ainda não passou, ainda não jogou Pá, passem esta parte porque é major spoilers Como vocês sabem, para o final vocês têm que derrotar aquela bola Aquela bola esquisita, aquela bola metálica E eu pensava que esse era o último boss Sei lá, um boss totalmente diferente Um boss imponente Mas não, o último boss é um monstro Vocês já tinham derrotado para mim umas duas ou três vezes no jogo Só que adicionaram-lhe tempo Tempo para vocês o matarem Não sei, fiquei muito desiludido com o último boss, pessoal Muito desiludido mesmo Nossa senhora Vamos então aqui Os trofeuzinhos, pessoal Epá, eu fiz a maior parte Estão a ver, é esta porcaria Acabaste com a ameaça das máquinas de guerra Como vocês podem ver ali na figura É aquilo que vocês têm que matar O que está ali na figura Que foi aquilo que eu disse Eu já tinha morto Eu considero isto tipo um monstro normal Basicamente É um monstro normal, não sei Estava à espera para o último boss Uma coisa completamente diferente Então, aqui pessoal Todas as zonas corrompidas libertadas Este foi um trofeu que me deu muito gosto de fazer Não sei porquê Vocês, lá está, libertarem aqueles monstros daquela sangrena com que eles estavam Daquilo que estavam raiva dos monstros Epá, mas há aqui alguns pessoal que eu não consegui fazer Deixem-me ver se eu os consigo Encontrar isso Por exemplo, temos aqui Altins, isto nível 40 e nível 50 Isto também é execuível Se vocês fizerem, irem fazendo as porcarias Aprendeste todas as habilidades disponíveis Também é execuível Vamos ver o que é que nos falta Vamos ver o que é que nos falta Epá, temos aqui muitos ocultos Ah, mas há um troféu pessoal Que é por exemplo Aquilo é tipo dungeon Ok, vocês entram em tipo dungeon Eu fiz uma Ok Há um troféu que é fazer um E o outro que é fazer todos Epá, eu achei aquilo uma seca pessoal Aquelas dungeons Eu fiz uma e já estava a morrer Para sair de lá dentro Foi mesmo uma seca que eu apanhei Epá, e não conseguiu fazer aquilo Há aqui troféus Pessoal, nossa senhora Vamos para o próximo Para o pessoal que passou a Horizon Zero Dawn Epá, digam-me alguma coisa, ok? Temos o próximo Temos então o Cocrete Genie Este jogo Também é um exclusivo Da Playstation E foi, não sei se vocês sabiam Foi o único que o estúdio produziu A Playstation já fez saber Que fechou o estúdio Ou seja, na vida Corrente dele Eles só lançaram Este jogo com o Cocrete Genie É um jogo Que sai um bocadinho fora da caixa E traz ideias novas Epá, para os videojogos Não é um AAA Ui, nossa senhora, Jesus Cristo Mas, que diverte Este foi uma falcatruice Do Caneco, porquê? Porque a maior parte Destes troféus que vocês vêm aqui Foi a pequenita Que nos desbloqueou Obviamente que eu Fui-lhe explicando a alguns Como é que ela desvia desbloquear Mas ela adorou este jogo E passou até ao fim Ela não é muito de jogos single player Ela gosta de Fortnite e afins Mas ela gosta muito de artes E eu até disse Opa, tem ali um jogo Outra coisa que és capaz de apostar Que é Um gajo Que desenha nas paredes Epá, e ela gostou E fez Foram estes troféus Que ficaram um bocado para o fim Pessoal Vamos ver aqui Eu digo bujá Eu digo bujá Quais é que são os troféus São estes Aqui é uma data deles Olha aqui Assina ao teu gênio Mais de 3 vezes Que ela não tinha feito Ok, isto foi Ver a listagem Temos aqui Dá cá mais 5 Ou seja Vocês têm que fazer um sexto E dar um 5 Ao gênio Acho que até foi isto Todos que estão no dia 17 Que a gente fez isto E se vocês verem Isto até é a diferença De tipo 2 minutos Ouve o teu gênio a cantar Vê o teu gênio a lançar Uma mansão Outro gênio Ouve isto Quase tudo a mesma coisa Senta-te junto A uma fogueira Com o teu gênio Acho que foi este Dia 17 e dia 24 Foram todos estes Assusta ou encanta o teu gênio Com o golpe de relâmpago Isto são coisitas Que vocês vão Escrevendo nas paredes E o que acontece Ou seja Nós desbloqueamos aqui Uma porrada deles Também é um jogo Relativamente fácil De vocês platinarem Pessoal Acho que até deve faltar Muito pouco Quantos troféus é que faltam Para isto desbloquear Muito pouca coisa Os únicos troféus Mais secantes E que provavelmente Vocês Vão demorar mais tempo É apanharem todas As páginas do diário Ele tem um diário Onde vai apanhando Por exemplo Partes para vocês Fazerem os demónios E essa é a parte mais secante E provavelmente Vocês terão que ir ver Na internet Porque andar lá No mapa todo À procura das páginas Na minha opinião É de ver-as secante E só temos aqui 4 jogos Pessoal Vamos a eles num instante Temos aqui Um que o Cold Vein O que está achado Desbloqueou Um troféu de prata E dois de bronze Eu ainda estou mesmo No início do jogo É um típico slasher Pessoal Não há muita coisa A dizer sobre isto Acho que os troféus Que eu fiz Este acho que é de história Este aqui é só vocês Mandarem um ataque E o outro Provavelmente também Será de história É isso mesmo Até é de prata Um monte de gente Fez isto De 65% Porque o vosso companheiro Está sempre a falar Atrás de vocês Às vezes até é chato É só vocês ouvirem O gajo 50 vezes Não é preciso estar lá Em cima dele E desbloqueiam Basicamente o troféu Isto é um slasher A história é porreira Mas Não sei porquê Epá Eu já não Já não bobo Muito à bola Com os slasher Parece que é sempre Muito repetitivo Parece que vocês Começam sempre a dar Os mesmos golpes A estarem sempre a ver Os mesmos adversários Pessoal Mas eu vou tentar Passar até ao fim Está bem Rades 2 Vamos lá Ele então Já fiz 30% Dos troféuzinhos Muito bueno Muito bueno E estou a tentar Fazer Fazer outros Por exemplo Este aqui Este aqui é Boa-da-de-lixado Pessoal Vocês têm que matar 200 gajos Com o Rocket Lancer Vocês já têm Poucas balas Para o Rocket Lancer Ou têm que comprar E têm que matar 200 gajos Com o Rocket Lancer Fosca-se Eu vou tentar Fazer isto Vou tentar Fazer isto Pessoal Reflect Enemy Granade É mais fácil Mas mesmo assim Só 20% O pessoal é que fez isto Vocês têm que desbloquear Um poderzito Para conseguirem Mandar Porrada Nas Granadas Pessoal Estou a andar bem No Rage Foi o que eu disse Eu até já larguei Um bocado O modo da história Para desbloquear As armas À volta do cenário A primeira vez Que eu tentei Jogar este jogo Eu cheguei a um boss Bela difícil Com duas ou três armas Eu nem tinha O Lancer Rockets O Lancer Rockets Ajuda muito A dar um bom dano E ver se desta segunda vez A gente passa isto Mas lá está Eu estou lá A fazer algumas coisitas No mapa Pessoal E sobra-nos dois jogos Que estão aqui Que eu não desbloqueei Nada deles ainda De troféus Mas que estou a gostar Bastante Vamos então Ao Disney Speedstorm Pessoal Isto é um jogo Como serviço O Cadastro não gosta Muito de jogos Como serviço Ou quase nada Mas é um jogo Muito interessante mesmo Eles têm A parte de Single player E multiplayer Apesar de eu Ainda não ter jogado A parte do multiplayer Tenho desbloqueado Então é o single player Isto é um jogo Então de cartes Para quem gosta de cartes É um jogo de cartes Para quem quiser sair Da curvatura do Mario Kart E é com personagens Da Disney No modo single player Vocês então desbloqueiam Os personagens Eu já desbloqueei A primeira personagem Que vos dão É o Mickey Já desbloqueei O Pat Donald E o Pateta E vou para a personagem A seguir Que agora já nem me lembro O que é que é Pessoal E ainda não desbloqueei Nada disto Porque São troféus Que é ganhar 300 partidas Eu ainda não fiz isto Obviamente Ou por exemplo Fazer level up As personagens 200 vezes Ou seja São troféus Que demoram Muito tempo Por exemplo Unlock 30 crew members Ou seja Vocês têm que desbloquear 30 personagens Eu já fartei-me de jogar pistas Ainda só desbloquei 3 Lá está Os troféus Isto são coisas Que demoram Algum tempo E como vocês podem ver Está ali até A percentagem dos troféus Ou seja Nenhum sequer chega Aos 10% São troféus Que é preciso muito farm Mas já lá está Foi que eu disse Para o pessoal Que quiser um jogozinho De kart Para porreirinho Disney Speedstorm Estou a gostar bastante E o Rogue Stormers Pessoal Foi um jogo Abaixo de 10€ Da Playstation 4 Que eu comprei É de uma produtora Assim um bocado desconhecida Como vocês podem ver Nem tem platina Eu adoro este troféu Aqui de ouro Que diz Completa o jogo 20 vezes Estou doidinho Estou doidinho Para completar isto 20 vezes Bastante podre Ok É um side scroller 2D Imaginemos Vocês têm aqui Os gatilhos Para disparar Não é nos gatilhos Que vocês matam Os vossos adversários É com analógico E acho que é para a frente É não analógico Direito a carregar para a frente É assim que vocês disparam Eu acho que vou ter que mudar Basicamente os controles Que são mesmo Intragáveis Horribas Foi aquilo que eu disse Se vocês estiverem a ver bem É pá Por exemplo O Mass Effect Tenho aqui Mas não desbloqueei nenhum troféu O Rogue Stormers Também não O Disney Speed Storm Também não Ou seja O único jogo Os únicos jogos Que eu tenho aqui Distribuídos nos 60 troféus Então é o Rage Com o Devane E com o Crichini E o Horizon Zero Dawn Ou seja Eu desbloqueei 60 e tal troféus Em 4 jogos Foi aquilo que eu disse Pessoal Eu ando a jogar Menos jogos Ok Tenho aqui 4 jogos E provavelmente Um deles Até foi a miudita Que jogou mais Ou seja Mas estou a explorar Os poucos que tenho aqui Estou a explorá-los Muito mais É pá É positivo Eu agora Por exemplo Não vou pegar em mais nenhum Se calhar Sem ter passado Se calhar O Rage 2 Ou o Coldvane Eu gosto de ter sempre 2, 3 jogos Ali em backlog E ir trocando De uns para os outros O D&D Speedstorm Lá está A gente faz uma pistazita Volta e meia E o Rogue Storm Eu vou ser sincero Eu trouxe este jogo Porque dá para jogar a 2 Vocês conseguem É um jogo que dá para jogar a 2 E conseguem jogar a 2 Mas é muito a mal É muito a mal E eu estou a partir Eu gostava Deste episódio Peço imensa desculpa Se me alonguei demasiado Portem-se bem já sabem E não me façam as negras E não me façam as negras